O misterioso cuba na cá É uma viagem rápida. Todo mês eu vou lá, trabalho. O local é ótimo pra reunião com empresários. Caldas Novas, é? Uhum. Sempre tive vontade de conhecer, mas... Mais o quê? Não sei, queria começar a trabalhar, fazer alguma coisa. Minha vida tá muito parada. Vem comigo até a pousada do Rio Quente. Olha, se você for pra lá comigo, ficar um dia nas termas, relaxando, pegando uma corzinha... Eu acho que você vai ter tempo de pensar em todos os seus projetos. Faz um mês que eu tô aqui, eu não tenho feito nada. Eu sou uma espectadora da tua vida, da tua carreira. Queria começar a agitar alguma coisa. Lá é o lugar ideal pra você pensar e resolver coisas. Alô? 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 Aqui é da casa de Ricardo Ribeiro. Quer falar com quem? Alô? 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 Quem é? Sei. Você tá ótima. E o bebê? Se chama Sérgio. Tá lindo. E por que ele não veio? Não, porque não dá, imagina. Ele ainda é muito pequeno pra sair de casa. Quatro dias só. Eu quero ver o guri. Ele tem nome. É, pra mim é muito difícil... dizer o meu nome. Sabe como é que é ele tendo o mesmo nome que o meu, entendeu? Não. Difícil por quê? Ah, sei lá, Silvia. É meu filho, né? É, teu filho. Sumi aí, cara. Sérgio Júnior. Você tá ótima. Meu pai tá querendo te ajudar, Sérgio. Mas não é só com aquela história da grana, não. É muito mais do que isso. Ele me disse que confia em você e que pode te dar um cargo legal numa das empresas. É. Meu pai gosta de você, Sérgio. Ele tá meio grilado ainda, mas ele gosta de você. João Maros. João Maros. Parabéns. Como é que foi? Como é que foi? O tribunal reviu a sentença condenatória e alterou a classificação do delito pra contrabando. Peraí, eu tô livre ou não tô livre? Você foi condenado há um ano com sursis. Mas eu tô livre, cara. Tá livre. Tá livre. O Alvará de soltura já deve estar a caminho. E quando é que eu saio daqui? Ele pode chegar a qualquer momento. Eu vou providenciar pra que venha o mais rápido possível. Cara, que legal, cara. Que legal, cara. Marina, é pra você. É de São Paulo. Pronto. É Marina. Não. O quê? Tá livre. O Chão tá livre? O Chão tá livre. Cássio! Cássio, você é demais. Chama a Regina. Chama a Regina. Cássio, você é demais. Parabéns. Você é um grande advogado, Cássio. Um beijo pra você. É teu papai. Ele já tá vindo pra cá? Ai, João, meu amor. Legal, que legal. Muito louco pra ver a Regina. Eu já dei a notícia. Ai, João. O João tá livre? Deu no rádio. Uh, que bom. Meu Deus, que coisa boa. Eu tava tão preocupado. Tava demais. Gente, e essa é minha cara de alegria. O João Matos, que me enganava com o nome de Miro Ferraz, foi libertado. Eu tenho a certeza absoluta que isso ia acontecer. Ele tem cara de honesto. E essa é minha cara dealed cambiamento.